Mochilão Sabático, em Chaxim, no Parque Nacional Lanin. Estamos arrumando nossas coisas e hoje a gente vai até Rucaniri. Serão 5 quilômetros de estrada de terra e depois mais 5 quilômetros de trilha. Bem tranquilo. Estamos na Ruela Andina. Bem-vindos a Pucará. Engraçado, os guarda-parques falaram para a gente que aqui não tinha em Pucará mercadinho. E aqui está falando que tem, ó, providoria. Vai saber. Vamos ver o outro lado do lago Nontué. Aqui é a outra ponta do lago Nontué, em Pucará. É permitido acampar aqui também. Bem mais agradável que Chaxim. Vamos conhecer o lago Lácar e o guarda-parque. Isso aqui é o porto Pucará. Fica em frente ao lago Lácar. Ou Lácar, nem sei. E aqui tem uma casinha, ó. Aqui tem um abrigo. E aqui atrás é o camping. Também tem um mercadinho. E lá atrás é o banheiro. Tem até uma pia. Se lavar roupa. Panela. E aqui banheiro, gente. Olha. Que show. Paramos um pouco para conversar com o simpático guarda-parque. E a gente aproveitou um pouquinho. A internet grátis. Agora a gente começa a trilha. Até Rukanire. Essa árvore se chama Arradianis. Tem um tronco alaranjado. Bem diferente. Falta menos de um quilômetro para chegarmos em Rukanire. Chegamos em Rukanire. Ali tem um domo. Esse é o lago Lácar. Que vai dar lá em San Martín de Los Andes. Tem muita gente que chega aqui de barco. E vamos ficar por aqui hoje. Não vamos montar nossa barraca. E vamos dormir aqui nesse domo. Não tem ninguém. Só tem a gente. Então a gente vai ficar no domo. O domo é essa barraca de lona. Tadinha que aí nessas coisas já é uma bagunça. Tadinha que aí. Tadinha que aí. Tadinha que aí. Tadinha que aí. Obrigado.